Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, e aí tudo bom com vocês? Pessoal, acabei de gravar o primeiro vídeo, o de segunda-feira, 42 minutos e eu realmente não vi o tempo passar. Eu vi que o vídeo era grande, que tinha 20 minutos, mas mano, ficou 42 minutos de vídeo. Gigante, gigante, eu nunca fiz um vídeo tão enorme, a não ser com live e tal, mas de vídeo eu acho que eu nunca gravei um vídeo tão grande. Enfim, né, o vídeozinho de ontem foi top, mano, curti bastante aquela, tipo, entrevista, aquele jogo ali que eles fizeram e tal, respondendo as perguntas, achei bem bacana, né, várias curiosidades bem legais ali pra gente. Aqui, Armin, curti, mano, curti. Pessoal, o vídeo de hoje, terça-feira, é dia de quê? Dia de solo, e hoje a gente tem a host, a host do dia, mano, yours. Eu não vou nem me segurar muito aqui, né, segurar muito vocês, pra compensar o vídeo de ontem. Mas olha só, arroba JQD em todas as redes, segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok. TikTok, mano, é que eu tava pensando na Twitch também, a Twitch também é arroba JQD, porque lá tem o react do show do Brasil que a gente fez, 3 horas de show, mano, 3 horas de live lá. Ficou bem bacana, se você ainda não viu, dá uma olhada bem emocionante mesmo. Então, além das redes aqui, também tem a minha caixa postal aqui embaixo, tem todos os dados aqui que vocês precisam, caso vocês queiram enviar, queiram enviar alguma coisa, belezinha? Cara, minha barba tá feia, mano. Tá muito assim, ó. Preciso dar uma paradinha na minha barba. Semana que vem vocês vão ver um novo homem aqui, eu vou estar diferente na semana que vem. Vídeo dessa semana eu tô gravando tudo hoje, então não tem como mudar. Mas semana que vem eu vou dar um trato na minha barba, vai estar melhorzinho. Tá meio avacalhada. Pessoal, é isso aí, galera, é isso aí. Deixa eu liberar a telinha pra vocês. Eu acho que não tem vídeo, mas temos aqui, eu acho que esse aqui é o oficial, né? Tá escrito oficial, mas o pessoal gosta de botar um oficial no nome. Mas eu acho que essa aqui é a imagem que eu me recordo de ter visto aí no Twitter, no Instagram e tal. Vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso, mano. Eu não sei se é pra chorar, se é pra sorrir, se é emocionante, se é não é, se é baladinha. É isso aí, essa é a graça de fazer o react. De ver coisas ou ver coisas que a gente não conhece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já enrolei demais aqui pra vocês. Meu Deus, já tô dois minutos falando. Esse começo já dá pra ver que é uma vibe mais... Meu Deus, já tô indo pra ver que é uma vibe mais... Olha isso, mano. Perfeito, cara. Esse falsetinho, cara. Não, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Olha só. Olha só. Cara, olha só que bonita a voz dele aqui nessa parte, né? A música inteira perfeita, cara, mas aqui ficou muito bonito. La da 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 La da 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 La da 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 La da 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 Secani momm cháperin' go Cara, o Jim, ele tem uma voz única, cara. Os falsetes dele, eu curto demais. E nessa música aqui, ele trabalhou mais num gravezinho, assim, que, cara, ficou perfeito demais também. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom, muito bom. Tipo, aqui eu acho que é a parte que ele canta no falsete, agora ele jogou aqui no grave, cara, e essa voz dele aqui... Mano Foi um tiro Foi um tiro Olha que delícia, cara Olha lá Um agudinho lá junto Every time I do I end up crying Outro 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 E aí E aí A Muito bom. Olha a leveza, mano. Olha a leveza. Opa. Muito bom, mano. Muito bom. Cara, amei. Amei, 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 amei. De verdade. A melodia achei muito bonita. O trabalho que ele fez ali com falsetes e intercalando com o grave dele, cara. E depois jogando junto. Porque ele faz individual o primeiro falsete. Ele joga nos dois. Bota os dois juntos. Depois faz de novo sozinho lá no agudão. Depois faz de boa. Termina no gravisão. Amei, mano. Amei. Jim sempre surpreendendo, mano. Pra mim, é um dos melhores vocais do BTS com toda a certeza do mundo. O meu UTI maravilhoso. Que tá aqui comigo, mano. Jimzinho mandou bem demais, cara. Deixa eu tirar a telinha aqui. Pessoal, amei. O que vocês acharam de Yours? Isso é tipo trilha de um seriado, de um dorama, de um filme? É filme ou é seriado? Diz aí. Você sabe. E diz aí. Comenta aí também de qual é. Pra eu dar uma pesquisada. Porque, mano, eu tô na onda do dorama agora. Já assisti metade do Vicenzo. Já assisti o Kingdom. Já assisti o Round 6. Tô fazendo maratona aqui de dorama. Se você tem alguma sugestão de dorama, deixa aqui nos comentários também. Além das sugestões de música, né? Pra eu fazer os próximos vídeos aí. Pra gente assistir juntos. Belezinha, pessoal? Deixa um likezão nesse vídeo, tá? Não esquece de deixar um likezão também lá no vídeo original. Deixa eu até... Ó, vou liberar a telinha pra mostrar pra vocês. Tô dando likezão aqui. E me inscrevendo pra dar um engajamento massa aí. Nesse videozinho aqui da host do Jim. Cara, streama, mano. Streama e bora fazer esse som dar uma estourada também. Belezinha? Então não esquece. Temos metas aí na comunidade. Belezinha? Pessoal, deixa um like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E a gente se vê na próxima. Amanhã. Amanhã provavelmente... Provavelmente não. Certeza, mano. Porque todo dia tem vídeo aqui novo. Então amanhã às 18 horas no mesmo local aqui no canal. Belezinha? Beijoão. E a gente se vê amanhã. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Beijão, beijão, beijão. Foi. E aí